Ouro no pescoço, anel cabuloso Gelo de coco na taça de uísque Sacado o pacote, fecha o camarote Reservando nossa área VIP Cabelo cortado, perfume exalando Nexado o bote de acordo comigo Trajado de grife, da cabeça aos pés Um brinde pra família, traz o jandão Que firmeza o head absoluto Tá na mesa, na bancada do patrão Tá na mesa, na bancada do patrão Tá fervendo De leste a oeste, norte e sul Na balada Só de uísque, Red Bull Tá fervendo E eu vim te passar o conselho É só os moleque top Com as damas de vermelho Tá fervendo De leste a oeste, norte e sul Na balada Só de uísque, Red Bull Tá fervendo E eu vim te passar o conselho É só os moleque top Com as damas de vermelho Diz quem não quer andar de importado Gastando e forgando É disso que elas gostam Vim te fazer um convite bacana E se liga novinha na minha proposta Chama as amiga, me liga mais tarde Quem tô da balada Bom dia, bem-vindo Final de semana Descontrolada No final da noite Eu não durmo sozinho Reclamações atual Fiel Fazem o tempo Chegar a ser constante Que o vagabundo É o ladrão da cena Não se contenta Novinha na minha proposta E elas brigam até puxar cabelo Mas além de tudo Existe o porém Quando as meninas Vem o nosso elenco E se tiver solteira Todas elas vêm De R8, Citroën R6, Mercedes, Ben As bandidas se faz de vítima Quer ser fém Se perde nas notas de cem Sabe que com nós Passa bem, passa bem Se for edição limitada Vem que vem Tá fervendo De leste ao oeste Norte ao sul Na balada Só de uísque Red Bull Tá fervendo E eu vim te passar o conselho É só os moleque top Com as damas de vermelho Tá fervendo Tá fervendo Pegando fogo Na balada Na balada Na balada Na balada Ali tem a balada Tá fervendo Na balada E eu vim te passar o conselho É só o conselho É só o conselho É só o conselho É só o conselho Obrigado.